E aí rapaziada, beleza? Olá, tudo bem com vocês? Galera, já vou começar um vídeo diferente hoje aí, porque eu tenho uma novidade pra falar pra vocês aí ó Vocês que querem aí um cordão, um relógio aí, cravejado ó, igual esse daqui ó, que eu adquiri Vai ter o Instagram aqui do cara, é muito barato mesmo aí, hoje em dia só não tem quem não quer, não é aquele absurdo de cara Tem relógio também, pode ver aí, e a corrente aqui também vocês podem ver ó, top demais, tem várias opções lá, ele tem várias opções Então pensando em vocês aí também, que às vezes querem ter, né, e não tem uma condição muito da hora assim Eu também não sou um cara de gastar muito com isso, não gosto de investir meu dinheiro muito Só que aqui não tem como não investir, porque é muito barato e já é legal pra você ir cheio, com uma camiseta, da hora E o relógio é muito barato também, então pra você não perder a oportunidade, eu vou deixar o Instagram dele aqui Você chama lá, né, vai ter a loja aqui, você também compra na loja aí, você vê os valores, vê qual fica melhor pra você E já adquire lá, que chega 100% de segurança na sua casa, tá bom? Pode adquirir aí, não tem erro, depois pode me cobrar aí, tá bom? É isso Mas bora reagir aqui galera, agora ó Prima tenso, Lil V, Black e Apollo contra Renazin, Pedro Trick e Riquelme, primeira fase da Batalha da Norte, número 100 Eu vi que tá pesada essa batalha, né, já vi aqui alguns cortes, fiz alguns cortes sobre ela no meu TikTok lá Mas a minha mãe nem viu ainda, então ela vai ver aí Vamos ver o que que tem, né? Deu umas setinhas nessa batalha aí, vamos ver então e reagir pra vocês Então vamos lá O que tem, postura, lima e muita conta com a pateia Ele até me engana Tá tudo bem, eu te deixo de molho E olha de novo que hoje eu faço um cacaço e arranca o seu olho Ele não é Pedro Trick, ele é boquinha de track Nunca encaixado no beat, vai pra Hiroshima, Nagasaki Cê bateu de frente, leque, garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Riquelme, Argentina, morto e com a bola no pé do Messi Tá ligado, bro, que eu faço o flow, mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô na Batalha da Norte, eu vim pra animar a plateia Mano, sabe, eu acabo com tudo Você é fraco e não tem estudo Falam de AK, 47, meu peixe tá cheio de conteúdo Desse jeitão, cê tá ligado, meu mano, o que eu faço na mula Enquanto o meu trio é o que rima, o deles é o que só gesticula Cê tá ligado que eu não tô por pose Eu tô no corre e ele tá no close Tá tipo o JP, tá pulando O que que tem na água dos rappers de hoje? Eu acho estranho Mesmo assim, quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da Norte é a 100 Edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter, o talento e o sem tamanho É o Flamengo 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia, não tem estratégia Vou ser pago de noque Vou falar do trio desses comédia Um branco e um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black, que preto é você que esse racista do seu lado Pega a visão, que eu sou sujeito um homem Pega a visão, que eu sou sujeito um homem Então pega a visão, que eu sou sujeito um homem E aí, japonês, tô xuxi, que eu tô com fome Já bato na cara, sei na maldade, que é sem ladainha Vou te bater aqui, e essa rima vai ser minha E aí, lupi, eu mostro agora, você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a favelinha Trocou a favelinha Trocou a favelinha E valeva Seu tono mic é pronto pra matar A ele, o fim Não deixa eu te dizer Essa porrada é cultura O Tik Tok é pra você Rodaro É podcast E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2010 Faz barulho, Batalha da Norte 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 Aí, jurados Em 3, 2, 1 3 votos 1 a 0 E Kelvin Renanzin e Pedertric Mas nada está perdido Nada está perdido Quem terminou começa E tudo que vai Volta E o que vocês querem ver Joga a mão na mão Tem geral com a mão lá em cima Calma, filho Já te bataste pra sentença Pode bater agora Que isso daqui compensa Você falou que nós ia correr E volta e volta Você correu na seletiva de imprensa Mano, vai correr não Mas calma que eu te mato Que eu tô na improvisação Se eu fosse correr Eu tô tranquilão Branco correndo é atleta Preto correndo é ladrão Isso é verdade Eu tô rimando hoje A cara da comunidade Eles estão atacando só ele Agora você tá correndo Playboy Você não atacou Por que tá correndo E aí Eu mostro que você é consequente Agora me chama Te invadir Na minha frente Eu acho que não Tá com cara de bunda agora Tá bom, velho Meu Deus Eu não entendi o fim Eu não entendi o fim Eu não entendi o fim Eu sou a viola Eu sou a viola Tá louca Eu não entendi o fim Eu não entendi o fim Eu acho que ele nem é MC Esse cara nem de vista aqui Desenrola, bate e mata as MC Eu não entendi Eu não entendi o fim Eu não entendi o fim Eu não estou Aviver Eu não entendi Sim Onde está ele? Na sua casa Esse é o trio do Liu B É o trio do Liu B É o terceiro O terceiro é um contra um É só um contra um do terceiro 3, 2, 1 É o terceiro out da casa É o terceiro Celos Que vai viciar a família Vem geral com a mão lá em cima Cadê o Playboy vai correr? Eu quero o Liu B Cadê? Chama ele Quero ele Manda vir Vai correr Pedro Trinck vs Apolo Liu B não foi Aí família E os caras queriam pegar ele Ai Ae, mó climão mano Mó clima tenso na porra Alô Pedro Trinck começa Rapaziada Sem maldade O clima tá tenso Porém Vocês sabem como que é Quem que é o terceiro round muito louco Grita sangue Sangue Alôado meu parceiro Pô E aí Ae! A música que eu amo Uma piada, eu vou sair correndo da mesa da sua decorada Vem, 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 rima de seis, dois, um Ele não rimou, só travou, falou da mesa decorada Mas eu passo tudo no de improviso e joga a rima na sua cara O Pedro Tri que rima e brasa Ei, Xamuel, busco seu filho, leve ele pra casa Não tô te respeitando, Xamuel, você é foda, moleque Eu te amo, chama o Xamuel, que ele vem te bater Xamuel, Cló e Yonki, tem melhor do que você Então pode, país curto, agora ele quer vir falar do nome do mundo É o Pedro Tri que eu vou te dizer Não vai pra cada vez pior Agora ele fez aquele negócio que encaixa no início, né? É, né? Ele zoou Primeiro ele cita os outros, depois eu cito a oclusão Primeiro você é um esforço e não exerce confusão Falou até do meu erro, no meu erro hoje eu peço o peitão E o que atira no irmão é atirar sua pedra e foda em sua mão Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não desalto Sabe por que respeito o Xamuel do improvisado Eu só respeito o preto, ele fala que é o sabota de delineado É, pode ir pra rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala até que é o Xamuel E é por isso que você é um chacota Xamuel com siri na cabeça O autor da sua derrota Ele foi cumprimentar o que ele quis? Ele cumprimentou, mas não ficou na amizade Ah, foi pesado Gostei que no final o Liu Bi ganhou, né? O Liu Bi é o... Ah, assim, ficou bem pessoal, assim, né? Eu acho que... É, ficou chato que eles atacaram só ele, né? Tipo, tinha três É isso que eu vi, no final ali parece que ficou só entre os dois E acabou, tipo assim, aquele conjunto, né? Que é os três contra três Não, o último round é um contra um, né? Não, um contra um Mas, assim, desde o começo Era os três contra os três Mas parece que só ficou um e um Ficou muito pessoal, eu acho, né? Os três contra um, no caso, né? Aham Mas vocês entenderam, né? Ficou muito pessoal entre um e um Tipo, pra... Ofuscou os outros quatro, né? É Mas ficou legal Ficou legal Mais tenso, né? O bom que ele conseguiu Ainda conseguiu rimar, né? Deve ser difícil Todo mundo te atacar Verdade Foi bem top, na verdade, essa batalha Uma das melhores ali, hein? E deixa nos comentários Se viu a nossa reação aí, né? Não tem muito o que falar É isso aí Deixa aí quem você acha que ligou Se realmente deu o livro Eu acho que sim, né? Foi muito bem E galera, deixa o like Se inscreve no canal Que isso é muito importante também Obrigado Tamo junto É isso aí Tchau, tchau